Ai, não consegui dormir essa noite, aliás, já tem tanto tempo que eu não consigo dormir, parece que eu durmo e não consigo descansar, não é assim que acontece com você? Pois é, se você é dessas pessoas que não consegue dormir, tem insônia, está aqui, o tratamento para você, uma coisa que é muito importante também, você que está com dificuldade para dormir, é evitar os alimentos que tem cafeína, café, toma café só de manhã, evita refrigerantes, chá verde, guaraná em pó, chá preto, nem pensar, procura tomar bastante chazinho de camomila, de melissa, capim cidreira, esse pode tomar e deve, também bastante suco de maçã e comer bastante maçã, porque maçã, ela melhora o nosso emocional e ainda é um poderoso antioxidante e vai associar esses extratos todos aqui e vai tomar uma colherinha de chá duas vezes por dia e uma colher de sopa à noite. Por que você vai tomar durante o dia? Porque isso aqui vai te dar uma equilibrada, você fica mais calmo, mais tranquilo e à noite você vai conseguir ter uma noite de sono reparador. Você que vive com ansiedade, não consegue dormir, toma isso aqui, viciar com remédio controlado, não vai não, não faça isso, né? E depois você sair dessa, é muito difícil. Então o que você vai fazer, ó, tudo extrato fluido, extrato fluido de lúpulo, o lúpulo é ótimo também para estresse e para o sistema nervoso. Valeriana melhora a qualidade de sono e ansiedade, 100ml, tudo 100ml e tudo extrato fluido. Extrato fluido de capim-cidreira, extrato fluido de erva de São João, extrato fluido de camomila, extrato fluido de anis estrelado, extrato fluido de verbena, extrato fluido de alicrim. Pô, a verbena quase que não saiu, né? Extrato fluido de verbena. Esse nome não é muito popular, não. Não é muito fácil de achar, não. Mas qualquer coisa nós temos aqui, viu? Vou repetir para vocês de novo. Então vamos lá. Para melhorar o sono, você vai associar todos esses extratos aqui. Lúpulo, 100ml. Valeriana, 100ml. Capim-cidreira, 100ml. Erva de São João, 100ml. Camomila, 100ml. Anis estrelado, 100ml. Verbena, 100ml. Alecrim, 100ml. Alecrim, 100ml. Misturou aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Você vai tomar uma colherinha de café, duas vezes por dia e uma colher de sopa à noite em meio copo de água. Ou pode ser também no chazinho de camomila com hortelã. Você quer saber onde encontrar esses produtos? Agora uma outra coisa também. Sabe o que é muito legal? Você tomar, porque melhora muita parte da memória. Você tomar, eu não tenho aqui, mas nós temos aqui. Se você quiser, pode comprar aqui junto. É a vitamina D com óleo de abacate. O óleo de abacate, ele melhora o humor, melhora o sono. Ele tem ômega 3, 6, 9, tem luteína, tem magnésio, uma quantidade de magnésio muito importante. Porque quando nós temos falta de magnésio no nosso corpo, também temos insônia. E a vitamina D melhora a memória, é bom para o coração, evita inúmeras doenças. Então toma óleo de abacate, encapsula, vitamina D e esses extratos da forma que eu te falei. Liga para a gente. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir, pode mandar uma mensagem. para 011-99162-9753. 9-99162-9753. É só ligar e você pode receber na sua casa. Um abraço a todos e até a próxima dica. Aliás, bom sono!